Amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui na rua Boca do Boi, próximo à Vila São Francisco, no bairro Mangabeira. As informações preliminares dão conta de que um achado de cadáver. Na verdade, a polícia foi informada de um homicídio à bala nessa localidade. A polícia saiu à procura, juntamente até mesmo com a nossa equipe, Ednei Oliveira e Lucia Costa, mas não localizaram. A família se mobilizou e aqui, nessa localidade que vocês observam aí, encontraram um corpo com vários disparos na cabeça. O calibre da arma, pistola .40. Sabemos que o calibre da arma é pistola .40 justamente porque há várias cápsulas deflagradas, bem próximo ao corpo, onde que, na verdade, a vítima, o Antônio Jovado Santos Silva, de apenas 22 anos de idade, ele foi trazido para cá, para essa localidade, onde o mesmo foi executado, executado sumariamente. E nós tivemos acesso, e nós tivemos acesso a alguns familiares que conversaram com a nossa equipe. Confira. Olha, conversar aqui com o irmão da vítima, né, difícil, uma situação muito complicada, até mesmo para a família ver o seu irmão daquela forma ali, mas vocês sentiram falta dele quando? Ontem ele estava em casa, tomando uma cachaça em casa, quando o parceiro dele foi buscar ele, era de moto para a casa dele, e quando chegou lá, o parceiro dele já estava esperando ele, para fazer isso com ele. Ele fugiu na moto dele, o parceiro dele ficou em casa. Até agora ainda está escondido ainda. Aí ele trouxeram ele para cá e mataram ele aqui. Ele já reclamava, assim, de alguma ameaça? Não, não, foi o sábado não. Ele reclamava, assim, ele tinha algum envolvimento, assim? Não, não tinha envolvimento com nada. Minha mãe sustentava ele, meu pai, de tudo. Sustentava a mulher dele, o filho dele. O que você acha que aconteceu realmente aí, foi uma execução? Execução mesmo, só uma maldade aí. Pura maldade? Pura maldade. Ele residia aqui mesmo, no bairro Mangabeira? Residia aqui, nasceu esse criança aqui. Lamentável, né? É, lamentável. Muita violência aqui, por lá da Mangabeira? Muita violência, muita violência e pouca atividade. Eu acho que as viaturas, não tem viatura, não dão condições aos policiais de trabalhar. A vontade eles têm de trabalhar, mas não ajudam, certo? Aí fica difícil, né? Só para você ter uma ideia, a nossa equipe já vem de um outro homicídio no bairro Banguê. Está virando muito comum a questão dos homicídios. Demais, demais. É um absurdo. Não sei onde é que isso vai parar. Isso aí é ter que ir alguém e tomar uma providência, né? Ele deixou uma esposa e um filho. Sempre um filho. Depois do relato de alguns familiares, a nossa equipe permanece aqui e até mesmo a viatura 15102 permanece aqui no local, isolando a área ali. Logo à frente, vocês observam aí nas imagens de Lucia Costa, um lençol já sobre o corpo da vítima, caracterizando a falência múltipla dos órgãos. E logo ali, alguns familiares, um já conversou com a nossa equipe, como vocês observaram na matéria. Mas a esposa, que prefere não falar nada, está ali, desolada, chorando muito, buscando alguma explicação para a perca do ente querido. A polícia fazendo aqui os levantamentos. É um lugar ermo. Pouquíssimas casas, né? Olha, aí que vocês observam, justamente, alguns familiares completamente desolados, né? A polícia fazendo o seu trabalho, fazendo os primeiros levantamentos aqui, na verdade em busca, em busca de uma explicação plausível nesse sentido. Há uma informação também, não oficial, que bem próximo ao canal, foi abandonado um carro e uma moto. Há a possibilidade desse carro e essa moto ser justamente, né, digamos, está envolvido nesse homicídio, mas só uma informação não oficial, informação extraoficial que a gente escolheu no local de crime. Olha, ainda no local de crime, nossa equipe obteve a informação que o Jeová, da Mariquinha, como era bastante conhecido aqui nessa região, não responde a nenhum procedimento perante a justiça, né? E o mesmo, enquanto estouraria o solo já sem vida. Aqui, a viatura 15102, resguardando o local de crime e, com certeza, aguardando a presença da perícia e também do Rabecão do Instituto Médico Legal. Foram essas as informações. Com imagens de Lucê Costa e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.